Um parê, um parê, um parê, um parê, um parê, É caminho para a que, é caminha para a que, É soe da loco até, é soe da loco até, Não o cheio do outro maná fez, Não o cheio do outro alento até, Não o cheio do parê. Um parê, um parê, um parê, Amém, amém. 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 Amém.